Pensa no seguinte, um sujeito resolve criar uma vingança por ter levado um fora da namorada e ele resolve, né, uma namorada que já tinha virado um noivo, ele resolve, como ela não quer voltar de jeito nenhum, ele ficou perseguindo a moça. Aí ele resolve o seguinte, não, eu não vou de jeito nenhum matá-la, não nada disso, eu vou acabar com a família dela, só ela vai sobreviver, pra ela sentir a dor até o fim. E essa, essa ainda não é o final da história, mas o início é esse. Este homem planeja um crime há oito meses e hoje é o dia de colocá-lo em prática, num papel. Ele faz as últimas anotações, escreve o nome dos autos, como vai chegar ao local do crime e quanto tempo vai levar para matar Janielle, a irmã da ex e uma outra cunhada, que ele acredita, são as culpadas pelo fim do noivado. Edgar tem uma mente perturbada. O plano é que a ex-namorada, a quem ele chama de a infiel, sopra com as mortes das irmãs. O criminoso tem ainda um plano B, caso algo dê errado, ele vai matar a ex e em seguida se matar. Na parede da casa, fichações que deixam claro o desejo que tem de se vingar. O confeiteiro Edgar veste uma farda do exército, pega arma, munição e sai. Em alguns minutos, o plano vai ser concretizado. Oi, meu amor. Oi. Que bom que você veio, viu? Tava de saudade. O relacionamento entre Edgar e a garota, quem vamos chamar de Mariana, dura cinco anos. Dois de namoro e três de noivado. Quando Mariana percebe que já não tem amigos, não pode sequer ir à igreja ou sair com as irmãs, mas ela decide que é hora de pular fora. Eu não tenho amiga, sabe? Eu fico o dia inteiro aqui sozinha. Ela chama o noivo para uma conversa que termina mal. Não tem essa história não, gente. Você de novo? De novo? Não dá mais. Que não dá mais o quê? A gente tá se dando bem. Você tá de brincadeira comigo? Não tá se dando bem. Não tá, não tá. Não, eu já falei pra você. Eu não quero tempo. Não vou aceitar essa situação. Segue o seu caminho. Vai ser bem melhor. Que segue o meu caminho. Eu já falei pra você. Mariana é agredida e ameaçada de morte. Não estou brincando. Já falei pra você. É a primeira vez que ela vai levar uma surra e decide que será a última. Fica sozinha o quê? Não, não dá mais. Chega. Foi a primeira e última. Quando Mariana percebe que está sendo seguida por Edgar mais uma vez, ela liga para a polícia e Edgar é preso com uma faca escondida na cintura. Mas ele passa poucas horas na cadeia. A delegada o solta e pede uma medida protetiva para Mariana. Edgar volta a procurar a ex. Mas o ex-cunhado Davidson e a namorada Marielle o colocam para correr. Quero saber da Mariana. 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 Desde então, Edgar começa a traçar o plano de vingança. Pronto para colocá-lo em prática, Edgar parte rumo à casa da ex. Ao chegar no portão, encontra Davidson, o ex-cunhado. O rapaz não percebe que Edgar está armado e o convida para entrar. Quando ele se vira para o assassino, é baleado. Edgar tem a certeza de que a primeira parte do plano deu certo e Davidson está morto, mas ele sobrevive. Edgar olha na janela e vê Mariana, a ex-noiva. Manda ela se esconder para não ser assassinada. Você fica quieta, não sai daí. No andar de baixo, está uma das ex-cunhadas de Edgar. Ela ouve os tiros e se tranca. Mas nessa hora, Janielle e a outra cunhada chegam em casa. A irmã abre a porta e pede que ela entre rápido. As duas se escondem atrás da porta, até que tudo fica em silêncio. Janielle quer saber o que aconteceu com o marido Davidson. Ela acredita que o assassino foi embora e decide abrir a porta. Só que Edgar só está recarregando a arma. A ex-cunhada fica frente a frente com ele, que começa a atirar. A outra irmã ainda tenta socorrê-la, mas morre ali mesmo. Edgar continua atirando e chutando a porta da casa. Certo de que cumpriu o plano de vingança. Edgar faz um motorista refém, pega uma carona e desaparece. Olha para a minha cara, meu. Vai, vamos embora. Vamos embora, sem falar nada. Vai, sai com o carro. Vai, meu. Era por volta de meio dia quando Edgar chegou neste portão, gritando por um dos ex-cunhados. Ele dizia que queria conversar, que queria ajuda da família para tentar reatar mais uma vez com a ex-noiva. O ex-cunhado, então, autorizou que ele entrasse no quintal e o convidou para ir até a casa dele. Ele passou por este portão aqui e chegou ao segundo andar. Mas lá em cima, ele sacou um revólver e já começou a disparar por todos os lados. O cunhado foi atingido pelos tiros. Neste momento, Janiele entrava pelo mesmo portão assustada, desesperada, porque lá da rua ela tinha ouvido os disparos. A irmã mais velha estava bem aqui, também assustada. Chamou Janiele para que elas entrassem para se proteger dos tiros. Lá dentro, elas não ouviram mais nada. O silêncio reinou no quintal. Então, Janiele e a outra irmã decidiram abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Para elas, Edgar já tinha ido embora. Mas elas se enganaram. Ele estava apenas recarregando a arma. Ele, então, desceu as escadas, chegou aqui no quintal, atirando novamente. Chegou a disparar contra um dos cachorros da família. E quando ele chegou aqui, disparou contra a porta. Olha só, alguns tiros pegaram aqui. Mas a porta não foi suficiente para proteger as duas irmãs. Janiele acabou sendo atingida por dois tiros e caiu morta na cozinha da casa. Mas a irmã mais velha ainda tinha esperanças de conseguir socorrer Janiele. Exatamente aqui, ela prestou socorro, tentou acordar a irmã, mas não adiantou. Ela estava nesta posição, sentada, escorada na porta, segurando a irmã nos braços. E ouvindo o ex-cunhado do lado de fora, chutando a porta e ainda disparando. Ele atinge a porta quatro vezes. A irmã mais velha dessa família seria mais uma vítima dessa tragédia. Edgar Barreto tem 30 anos. É confeiteiro e arquitetou friamente seu plano de vingança. A roupa usada no dia do crime foi uma farda, semelhante à dos militares. Segundo o delegado que investiga o caso, foram oito meses planejando a morte das ex-cunhadas. Nesses papéis encontrados na casa dele, Edgar descreve seu crime em detalhes. Ele pensa no tempo da ação, na quantidade de munição que será usada e na rota de fuga. Edgar criou até mesmo um plano B. Ele mataria a ex-noiva e depois se suicidaria. Mas essa seria uma atitude extrema caso algo desse errado. O plano principal era que ela sofresse com a perda das irmãs. Na hora que ele me viu, ele mandou eu sair, senão ele ia atirar, mas mandou eu sair de perto. Na verdade eu nem vi ele, foi tudo muito rápido. Mas ele estava transtornado, ele estava com muito ódio, muita raiva. Ele era uma pessoa que realmente ninguém conheceu. A polícia cumpriu mandados de prisão em três endereços. O suspeito não foi encontrado. Na casa dele, os policiais recolheram cartas em que Edgar fala sobre a raiva que sente das ex-cunhadas. E também fardas que lembram a da polícia civil. Pela casa, os vestígios de uma mente perturbada estavam por toda parte. Você vê que é um planejamento feito de forma eficaz, efetiva, que ele cumpriu a risca, todo o planejamento, né? Então ele deve ter, durante esse período, feito diversas vezes, toda a trajetória que ele ia botar em prática no dia do crime. Nada vai trazer minha irmã de volta, mas a culpa que ele quer que eu fique, quem vai ficar vai ser ele. Pro resto da vida dele, ele que vai morrer com essa culpa, não eu. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para a polícia civil. Corta para mim. Isto aqui, só olha como é que tem sujeito que se salva de um problema grande, porque é burro. Então, esse aqui tinha uma certeza, naquele dia, ele ia acabar com Maria, até rimou. Ele chamou Washington. O que que aconteceu? Ele estava prontinho para acabar com Maria. Maria tinha mandado ele se lascar e ir embora, porque ele é doente. Sabe aquele negócio de ciúme, que o cara parece um doente? Por bem, ele aí, ela já estava tão atazanada da vida com ele, que pediu demissão do emprego, ganhou uns mil reais ali de indenização. Ela ia para o Rio Grande do Norte para sumir de Austin. Quando ela está lá, arrumando as coisinhas dela, esta zebra chega, pega a Maria, amarra a Maria, coloca no banco de trás do carro Maria, para matar a Maria. Maria também, vou te contar, se jogasse na cena, estava milionário, porque deu sorte. Ele estava com um ódio tão grande, mas tão grande, que ele botou no carro e ia, você vai ver agora, você vai ver agora. Resumo. Só que o carro, no meio da estrada, parou por falta de gasolina. Se tivesse gasolina, ele agora era assassino e Maria estaria morta. Acabou a gasolina, ele olhou para ela, aguenta que eu vou voltar para acabar o serviço. Foi para o posto de gasolina, lá comprar o combustível. Eu devia dizer, foi para o posto de combustível comprar a gasolina, porque o posto tem tudo que é tipo de coisa. Hoje vende até jujuba, posto de gasolina. Resumo, aí, pum, foi lá e comprou. Só que, nesse meio tempo, Maria arrumou um jeito e começou a gritar. No beira da estrada, tinha gente ali que mora, naquele negócio que mora perto da beira da estrada. Começa, o povo começou a ouvir um grito, chamou a polícia. A polícia foi lá e viu a moça. Desamarrou a moça e disse, quem foi, minha filha? Ele foi lá comprar gasolina, lá vem ele lá. Ele foi preso, preso. Pois ele conseguiu depois fugir. E agora a polícia, põe uma imagem dele aí preso, meu filho. Aí ele aí, foi preso de novo. E esse policial aí, podia mandar ele levantar a cabeça, né, doutor? Porque deixar o cara assim é estimular, né? Porque sabe lá se ele já fez outro? Isso a gente não sabe. E era, na verdade, o que devia fazer, levantar a cabeça, dizer pra ele, ô meu camarada, deixa eu te explicar como é que é o negócio aqui, né? Você tá aqui, você tá aqui em São Paulo na cadeia e acontece uma coisa. Você, aqui preso não baixa a cabeça não, porque tem que ser reconhecido. O que que aconteceu? Exatamente não foi isso. Aí não dá pra gente ver. A cara não sabe se ele cometeu outros crimes, mas enfim, pelo menos preso foi. Põe-nos, cidade. Esse homem de cabeça baixa foi condenado por ameaça, cárcere privado, roubo e agressão. A vítima, a ex-namorada, Maria de Souza, de 24 anos. Por que você queria matar a sua namorada? Por que, Washington? Maria e Washington se conheceram aqui mesmo na rua onde eles trabalhavam. Maria, costureira, Washington, ajudante geral. Eles sempre saiam no mesmo horário pra poder almoçar. E se encontravam aqui mesmo na rua. Esse encontro se tornou uma amizade, que logo virou namoro. O que Maria não sabia? Que o namorado já tinha sido casado. A separação aconteceu por conta da violência de Washington. A ex-esposa dele, não suportando mais as agressões, pediu o divórcio. Um pesadelo que Maria viria a passar. Com medo, ela fez um boletim de ocorrência contra o namorado. Mas não adiantou. Pra tentar se ver livre de Washington, Maria pede demissão no emprego, faz um acerto, pega R$ 1.150,00 e decide ir pra Natal no Rio Grande do Norte, cidade onde os pais moram. Ela começa a fazer as malas. O Washington chega. Quando descobre a intenção da namorada, Furioso decide matá-la. Maria é amarrada, colocada no banco de trás do carro do Washington, que pega a rodovia Fernão Dias nesse sentido. O Washington está à procura de um local pra poder cometer o crime. Mas bem aqui onde nós estamos, o que que acontece? O carro do Washington para de funcionar. Ele tinha esquecido de abastecer o carro. O Washington deixa o veículo encostado bem aqui e sai a pé naquele sentido onde tem um posto de gasolina. Pessoas que passavam pela rodovia, quando viram o carro aparentemente abandonado, ligaram pra polícia. Aqui Maria foi resgatada. Não demorou muito. O Washington apareceu caminhando em direção ao carro que tinha acabado a gasolina. Quando ele chegou bem aqui para colocar o combustível, o Washington foi surpreendido pela polícia e foi preso em flagrante. O advogado conseguiu na justiça que Washington aguardasse o julgamento em liberdade. Ele foi condenado a sete anos de prisão. Washington tinha um prazo para se apresentar à polícia, mas ele não apareceu. A polícia começou a investigar e descobriu que Washington estava passando uns dias na casa da mãe aqui na zona norte de São Paulo. Os policiais começaram a monitorar o foragido. Ele foi preso quando caminhava na rua onde a mãe mora. E esse aí que você está vendo, imagem que acaba de me chegar, foi exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer. Tá vendo esse monte de carteira? Não vê direito. Só de cartão de banco tem trezentas. Olha lá, o escudo que está ali em vermelho é do América Futebol Clube. Que já está, que era o time de meu pai, já está na terceira divisão, coitado. Você vai vendo aí, esse aí clona. Olha, eu nunca vi uma clonagem de tanto cartão na minha carteira de identidade. Ele chama a Marilda, é o rei do golpe do cartão. Põe no Cidade. 300 cartões bancários e de crédito, 15 talões de cheques, 30 cédulas de identidade e 50 carteiras de habilitação. A maior parte dos documentos falsificada. Uma mesa inteira ficou pequena para tanto material apreendido. Tudo isso estava com este homem, Amarildo Gomes Pimenta, de 49 anos, preso em flagrante. Segundo a polícia, Amarildo não agia sozinho. Ele seria o cabeça do esquema, que envolve pelo menos outros 10 criminosos. E para aplicar os golpes, primeiro eles furtavam os cartões bancários das vítimas, sem que elas percebessem. E isso dentro das agências de banco do bairro, durante as transações nos caixas eletrônicos. Com os cartões furtados, a quadrilha fraudava documentos. Com nomes falsos, abriam contas nos bancos. Em seguida, contraíam empréstimos, lesando as instituições bancárias. Desde janeiro do ano passado, 62 casos assim foram registrados na delegacia de Bangu. A investigação para chegar ao homem chamado pela polícia de o rei do golpe durou cerca de 40 dias. O próximo passo é identificar os parceiros dele. Amarildo, que já possuía passagem por estelionato, agora vai responder à justiça por outros crimes. Dá imagem, me dá imagem. O homem que você está vendo, ele mais um outro. Eles foram fazer um assalto, olha aí o outro. E eles balearam um policial. O policial estava fazendo compra no mercado. O policial reagiu, eles tacaram o fogo. A polícia fez correria e encontraram os dois no mesmo hora. Não foi nem no mesmo dia. Põe no cidade. Veja nas imagens quando dois bandidos saem de um Ford Ka vermelho e entram em um mercado. Em menos de cinco segundos, toda a situação acontece. As câmeras de segurança mostram o momento em que o policial saca a arma. Mas o bandido é mais rápido e atira contra ele, que vai ao chão e leva as mãos ao rosto. O policial civil atingido com o tiro no rosto é Jorge Luiz Borges Correia, de 54 anos. A polícia não precisou de muito tempo para conseguir encontrar o carro usado na tentativa de assalto, que estava escondido no meio de um matagal e quatro pessoas, que estariam envolvidas no fato. Foram detidos Renan Felipe de Oliveira, de 20 anos, autor do tiro no policial Confesso, e reconhecido por testemunhas, Edipo Ricardo Neumann de Freitas, de 26 anos, que, segundo a polícia, era o comparsa do atirador e invadiu o mercado ao lado dele. Maicon Júlio dos Santos, de 21 anos, reconhecido por vítimas de outros roubos e que pode estar envolvido no crime de ontem. E a namorada de Edipo, Ivanete Veloso, de 20 anos de idade. Todos foram localizados nesta casa, no Morro do Quilombo. Acompanhamos com exclusividade as buscas dos policiais, que encontraram vários objetos procedentes de assaltos na região. As vítimas estiveram na delegacia e reconheceram os bandidos, como conta este homem, que teve a casa assaltada por eles, também no bairro João Paulo, no mês de maio, em que foi bastante agredido. Eu tomei um chute na cabeça. Nos amarraram e roubaram tudo. Pegaram o carro e o que puderam levar, levaram. Os quatro presos, entre eles o atirador Renan, com várias passagens pela polícia, ficaram detidos para depoimentos na delegacia de repressão a roubos da capital. E aqui no Hospital Celso Ramos, para onde o policial foi trazido, recebemos a informação de que o hospital não pode, durante a noite e madrugada, emitir boletins médicos. Mas em conversa com a esposa do policial Jorge, que preferiu não gravar a entrevista por estar muito abalada, o quadro de saúde dele é estável e ele estaria, inclusive, conseguindo conversar com as pessoas que vieram para as visitas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Que foi uma decisão, não pensa que foi uma decisão fácil, não. Foi uma decisão difícil, mas me parece, e aí somos eu e você que vamos avaliar. Eu tive que tomar a decisão, que nem eu que tomei, né? Tomei com os meus companheiros, uma decisão. Hoje, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, um homem, um homem, fez uma mulher refém. Tem várias versões para a história, mas ok, a questão ainda não é essa. Eu vou chegar no ponto que eu quero. Dentro da Catedral da Sé, depois, segundo consta, foram para o lado de fora, ele fez refém. E a partir daí, a polícia foi chamada, houve um cerco. No momento em que há esse cerco, um homem, morador de rua, vê, toma as dores da mulher, entra no meio do caminho e aí há uma troca de tiros. Primeiro, o homem que fazia a mulher refém, atirou no morador de rua. Em seguida, a PM, ao ver aquilo, a mulher conseguiu escapar, graças ao morador de rua, a PM fez o serviço que tinha que fazer, que era neutralizar o homem e matou o cara a tiros. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma razão. Nós, na internet, surgiram imagens e, pelo que eu entendi, também queriam vender a imagem para cá. Não sei nem se compraram. A imagem é uma imagem de uma barbaridade. E por que eu digo que é uma imagem de uma barbaridade? Porque a imagem que, segundo me contaram, que veio para cá, ou viria, é uma imagem fechada, mostrando a mulher estrangulada, morador de rua cai, mostra o tiro de perto, depois mostra a polícia atirando e o sujeito todo ensanguentado. Quando essa conversa começa aqui, eu disse o seguinte, eu não mando na RECOR, eu não tenho ações da RECOR, eu sou um funcionário da RECOR, um empregado como qualquer outro. A única diferença é que eu estou aqui para esse encontro nosso de todos os dias. Mas, ao perguntarem a minha opinião, eu disse, eu só coloco essa imagem, se já chegou, se chegar, se for uma determinação da empresa. Eu sou contra. E por que eu sou contra? Vou explicar. Por que eu sou contra? Porque isso não é uma imagem de interesse público. De longe, conta-se a história também. É uma imagem de interesse do público. Isto é, é como se eu e você tivéssemos curiosidade naquela barbaridade. E eu, por minha graça e obra, quando me perguntaram, eu disse, eu não vou colocar no Cidade Alerta, a não ser que eu receba uma ordem. Isso aconteceu aqui, até mais ou menos, isso aconteceu por volta, por volta das duas da tarde. E eu fiquei e pedi que editassem o material de uma maneira em que não tivesse essa imagem ou lá não estivessem essas imagens. Porque eu acho que isso contraria qualquer padrão ético e qualquer padrão moral. Não é possível a gente mostrar um crime numa fatalidade, eu acho, como foi outro dia, a perseguição do comandante Hamilton, eu toque-lhe inesperadamente, mas uma coisa gravada tendo em mão, e eu espero que na reportagem que eu vou mostrar agora, não tenha essa tal imagem de perto. Porque eu, eu, né, e ainda conversei com o Percival também, que tem experiência suficiente, e nós todos chegamos à conclusão que isso não é fazer um programa policial. Ou não é fazer qualquer tipo de telejornal. É um absurdo, no meu ponto de vista, que se alguém botou, não há problema, não tem nada a ver com a vida dos outros. Tem a ver com a vida daqui, desse pequeno pedaço que não me pertence, já disse, pertence ao povo brasileiro. Portanto, eu quero dizer o seguinte, aqui houve uma decisão de não pôr. Até porque a imagem, põe a imagem de longe pra mim, por favor, que é a que vai estar na... Não, meu filho, é a imagem do acontecimento de longe. Não, meu filho, tira isso aí. Eu não quero nenhuma imagem de corpo enrolado. Eu, ó, é isso. Essa é a imagem que você está vendo. Isso aconteceu na Sé ainda há pouco. Pode... Eu vou mostrar a matéria da Capitão Nascimento. E a essa distância. Eu tomei essa decisão. E essa decisão foi tomada. E eu espero que você compreenda. Há uma questão que se chama um bom senso. E o bom senso me diz que não precisava ser de outra maneira. Põe no Cidade. Nestas imagens gravadas por uma testemunha, o criminoso sobe à escadaria com a refém. Quer matar a mulher lá? Pessoas que estão no local começam a correr. A todo momento ela é agredida. Leva coronhadas. Repare que policiais militares estão posicionados atrás dos carros e tentam negociar. Uma mulher que estava sentada na escadaria sai. O criminoso está armado com um revólver calibre 38. Repare que o morador de rua aparece correndo. Logo depois, o morador de rua vai na direção do bandido e o empurra. A refém aproveita para fugir. E o criminoso atira duas vezes no morador de rua. Depois aponta a arma para a polícia. PMs reagem. São muitos tiros. Primeiro a polícia acreditava que a mulher tinha sido vítima de uma saídinha de banco. Mas segundo segurança da Catedral da Sé, a vítima, chamada Eleonilda e o bandido, Luiz Antônio, eram namorados. E estavam ajoelhados e rezando quando começou uma discussão. O casal então foi expulso pelo segurança. Quando eles saíram, a porta da igreja foi fechada e a briga continuou do lado de fora. Policiais militares que faziam ronda aqui pela Praça da Sé começaram uma negociação. Logo depois, o morador de rua subiu pelo outro lado da escadaria. Querendo defender a vítima, empurrou o ladrão. Neste momento, o bandido disparou duas vezes contra o morador de rua e continuou a atirar contra a polícia. Os PMs revidaram. O bandido ficou caído e morreu no local. O morador de rua que tentou ajudar a vítima também morreu. Ao lado do corpo está a arma usada pelo criminoso. A vítima levou um tiro de raspão no braço. Foi socorrida e passa bem. O que mais impressiona é que tudo aconteceu num horário de muita movimentação aqui na Praça da Sé. A população ainda está mobilizada, acompanhando o trabalho da polícia. No momento da negociação, pessoas tentaram se aproximar. Estavam indignadas com a situação. Mas os policiais militares estavam posicionados para iniciar a negociação. O morador de rua que morreu era muito conhecido aqui na região. Por bem, eu vou direto com a nossa capitão Nascimento, que ela tem mais informações sobre o caso. Capitão. Marcelo, então a primeira hipótese, segundo a polícia, é de que a vítima, a Elenilza Mariana, de 25 anos, teria saído de um banco. Sacado uma quantia de dinheiro, o banco fica do outro lado da rua. E no momento em que ela atravessou, chegou aqui na calçada da Praça da Sé, foi abordada pelo criminoso e feita refém. Essa foi a primeira hipótese, que depois teve o desfecho com o morador de rua, o Francisco, que tentou ajudá-la, Marcelo. Perfeito, já já eu vou voltar, porque há uma outra, há uma segunda hipótese. Mas me dá a imagem da próxima, me dá a imagem do casal. Essa moça chama-se Diane. E ela, e essa é a imagem? Essa é a imagem do amor. Entre, é a imagem do amor entre Everton e Diane. Essa é a imagem de um amor que acabará. E acabará porque um dos dois acredita que está sendo traído. Qual deles? Eu volto já já. Você que acompanha o meu trabalho, sabe que eu não tolero injustiça. Não emissão de nota fiscal, é crime. A patrulha do consumidor está de volta. Novos casos, eu sabia que estava contra a lei. Volta lá porque a gente vai resolver esse problema. Novos desafios, isso é crime. O seu problema não pode esperar. Corta pra mim, Celso Russomano. Vai estar aqui no Cidade Alerta. Seja bem-vindo. É um prazer, Marcelo. A partir da próxima terça, Patrulha do Consumidor, no Cidade Alerta. E como eu ia falando, só pra frisar, eu preferi não botar as imagens de perto, se elas chegassem, porque não me parecia direito. Põe a imagem, aquelas que eu falei, por favor, de longe. E aí, como você vê, mas a nossa capitão Nascimento, a nossa capitão Nascimento dizia que a primeira hipótese era de um possível assalto, uma saidinha de banco. E com isso, né, com isso, essa foi o primeiro momento dessa tragédia que aconteceu hoje, onde morreram dois homens. O morador de rua e aquele homem que no início todo mundo dizia ser assaltante. Corta aqui pra mim. Mas a nossa capitão Nascimento tem uma segunda hipótese que a polícia agora trabalha. Capitão. Isso mesmo, Marcelo. Se a primeira hipótese seria de assalto, a segunda é de uma briga entre o casal. Segundo um segurança da catedral, os dois foram vistos lá dentro, brigando, já discutindo. Eles foram retirados do local e assim que o segurança fechou a porta, iniciou a confusão que terminou com esse final trágico, Marcelo. Ah, então eles estavam, a outra versão que agora tem como testemunho o segurança, eles começaram, era uma briga de casal, começou dentro da catedral da Sé, isso? Isso mesmo, começou dentro da catedral, eles ficaram lá por alguns minutos, primeiro estavam conversando. Aí os seguranças perceberam que eles começaram a brigar, iniciaram uma discussão, por isso eles foram retirados de lá. O segurança preferiu então fechar a porta, porque viu que o homem, o Luiz Antônio, estava muito nervoso. Assim que ele fechou a porta, os dois começaram a briga aqui do lado de fora, Marcelo. Valeu, capitão Nascimento, obrigado. E pra você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus, um ótimo feriadão. E amanhã tem o Cidade Alerta Especial e na segunda-feira eu e você nos encontramos. Porque o meu trabalho é escravo, eu venho, até porque eu não vou perder essa conversa de todo dia. Tchau, minha gente, fique com Deus. E nós que vamos ficar aqui, pensa nesse beijo. Everton e Diene. Os dois trabalham juntos, numa empresa, um negócio de frigorífico. E os dois começam um namoro. O problema é que ela não imagina, e quem conseguiria imaginar, que Everton sofre com a história do passado. Ele sofre com a história, porque diz ele que foi traído. E essa traição vai acompanhá-lo para o resto da vida. Um ano de namoro ele tem com Diene. De repente, de repente, Diene fica refém do trauma de Everton. Tudo ele acha, tudo. Ele acredita que ela vai traí-lo. E aí ela se cansa e diz, basta. Até que um dia, Everton vai. Até que um dia, Everton, que vai perseguindo a moça, a convence a um encontro. Exatamente isso. Diene vai até a casa de Everton. Quando ela chega, ela encontra um homem em fúria. Um homem que ainda há de ligar para a polícia. Isso há de ser o final de uma história que começa assim. Depois de ser traído pela primeira mulher, Everton sofre de síndrome da traição. É só se envolver com alguém que ele tem certeza de que vai ser traído. Atende, atende. Atende. Quando conhece Diene, uma colega de trabalho, ele decide que vai mudar a história. Everton fica tão apaixonado que não desgruda da moça. É Sapeca Iaia o tempo todo. E ele tem a certeza que ela jamais vai traí-lo. Os encontros e os Sapecas acontecem em qualquer lugar e a qualquer hora. Diene mora com a família. E quase todas as noites dorme na casa do namorado. Mas com o tempo, o fogo esfria. Diene fica cada vez mais distante e Everton novamente é assombrado pela lembrança da traição. E o que era muito bom, passa a ser um inferno. Everton mais uma vez acha que está sendo traído. Você vai ver. Toda hora você fica com essa história aí. Vão embora, viu? Vai cuidar da sua vida. Eles ficam um ano assim. Namorando, sapecando e brigando. Até que Diene cansa e se separa dele. Toda vez você com essa história? Por quê? Alguma coisa tem. Não tem nada. Vem pra cá. Ah é? Você vai ver comigo então, viu? Everton não aceita e passa a mandar mensagens pedindo para reatar. Mas ela não quer mais. O rapaz é uma tristeza só. E começa a faltar no trabalho. Ó, se você não parar, meu, eu vou avisar pro meu chefe por que você tá faltando no trabalho. Agora é só isso, todo dia, meu. Bota pro trabalho. A insistência em reatar o namoro é tanta, que Diene toma uma decisão. Diz que se ele não parar de atormentá-la, vai contar ao chefe o motivo das faltas. É, eu vou contar pro chefe por que você tá faltando no trabalho, viu? Vou falar, pode crer. Além do medo da traição, Everton agora tem medo de ficar desempregado. E arma uma cilada para isso. Everton arma uma armadilha e chama a Diene para conversar. Ela sai do trabalho e vai até a casa do ex. Ô, meu amor, que bom que você veio. Vamos entrar. Curti um pouquinho, assisti um filme. Horas depois, Everton vai até a calçada, liga para a polícia e diz... Tem um áudio vazando aqui. Interesse. Isso. Não, minha namorada tá morta. Eu perdi a cabeça. Tá aqui na frente da minha casa, aqui. Não, foi eu mesmo, foi eu mesmo. Eu já passou o interesse. Espera a chegada dos policiais. A polícia entra na casa e encontra a Diene morta. Como é que foi exatamente? O assassino não abre a boca. Você atraiu ela para uma emboscada, foi isso? O movimento da cabeça é negativo até esse momento. Foi um ciúme? Foi por ciúmes. O olhar desvia quando a cabeça balança para dizer sim. Foi ciúmes. O criminoso que sai algemado da delegacia está preso em flagrante. A maioria tenta escapar, esconder as provas. Mas Everton Ribeiro de Souza, não. Ele teve frieza suficiente para matar e esperar. Diene Ribeiro Ferreira não escapou dos golpes com faca. Temos que resgatar, que é a embolança mesmo que demorou. Foi o erro das vinculanças não chegar na hora. Passava da meia-noite quando a polícia chegou à cena do crime. Everton estava do outro lado da rua. Mexia no celular, calmamente, como se nada tivesse acontecido. Foi ele quem se aproximou dos policiais. Foi Everton quem ligou para a polícia militar. Quando todos entraram no pequeno cômodo, já encontraram a vítima. Diene estava deitada em uma cama de casal que ficava exatamente neste ponto. Estava ainda gravemente ferida. Os policiais chegaram a chamar uma ambulância. Mas não deu tempo. A moça morreu bem aqui, no quarto do próprio namorado. Estranha saber que os vizinhos não ouviram nada. Nem mesmo aquele que mora na mesma casa. Só um andar acima. Não ouvi nada. Nem eu, nem minha mãe não ouvimos. A gente só ficou sabendo mesmo na parte do momento que a polícia chegou aí. Foi uma morte silenciosa. Everton vivia sozinho no pequeno cômodo, local em que se encontrava com a namorada. O romance durou um ano. Tanto ele quanto ela tinham filhos de outra relação. No caso de Everton, as crianças estão com a mãe. As meninas de Diene não estavam na cena do crime, e sim com a avó. E ninguém da família teve notícias. Até a tragédia mostrar a cara logo pela manhã. A gente não tem conhecimento de nenhuma briga deles. Nada. É briga corriqueira de casal, de namorado. Mas nada tão grave assim. A irmã fala, mas não quer aparecer. Ontem ele não foi trabalhar. Então a gente não sabe o que levou ela a ir até a casa dele. Diene morava com a família em uma casa no final desta rua. Mas na noite em que tudo aconteceu, ela não fez este caminho. Os parentes confirmaram que ela saiu por volta de 11h30 da noite do trabalho e seguiu direto para a casa de Everton, que fica lá no alto, num bairro vizinho. Não mais do que um quilômetro daqui. O fato que chama a atenção é que a moça já tinha terminado a relação. História confirmada pela irmã de Diene. Diene seguiu para a morte. Mensagens trocadas por eles mostram claramente que Diene não queria a conversa. Um dia antes do assassinato, ela escreve. Para de me ligar à toa, se não vai atender. Everton insiste. Preciso falar com você, me liga. Diene perde a paciência e xinga o ex-namorado. Não para aí. Ele escreve mais até que a jovem responde. Se você não vier trabalhar amanhã, eu conto para todos por que você não está vindo. Vai ficar feio para você, hein? E não quero mais que você me ligue e mande mensagens. O horário. 9h24 da noite. Pouco menos de 3 horas antes do assassinato. A cozinha não está bagunçada. Não há marcas de briga pela casa. A TV estava ligada quando a polícia chegou. O vizinho que prefere não aparecer, conta que o casamento anterior de Everton foi conturbado e que houve traição. A ex-mãe dele, que não é essa que morreu, a ex-mãe dele, traía ele com um rapaz, né? Que vinha de carro aqui, gostava e deixava ele. Foi bem aqui, nesta grande empresa de armazéns frigoríficos, que os dois se conheceram. Tanto Everton como Diene trabalhavam aqui na linha de produção e já eram amigos de longa data. Até mesmo na época em que ele ainda era casado com a ex-mulher. Acontece que depois da separação, os dois se aproximaram. Entre uma conversa e outra, dentro do trabalho, o namoro começou. Não demorou para que a jovem de 32 anos passasse então a frequentar a casa de Everton. Na empresa em que ambos trabalhavam, ninguém quer falar. Se Diene tinha conhecido outro homem, a família não sabe. A irmã acredita que não. Todos ainda não entenderam por que Everton a matou. Isso, porque ela estava tendo um relacionamento com outra pessoa, não. Só com ele mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui é maconha. Eu estava hoje conversando com um amigo meu, que eu não posso nem dizer, infelizmente, em que instituição ele trabalha, mas ele é um especialista em negócios de droga. Ele é policial. E ele é um daqueles policiais que sempre esteve, na verdade, na linha de frente de grandes combates. E nós conversávamos e ele falava o seguinte. É impressionante, Marcelo, o número e as situações das mulas. As mulas são pessoas, homens, mulheres, que por qualquer coisa na vida, para ganhar dinheiro, arrisca a liberdade. E hoje, a maioria desses homens e mulheres é estrangeira. Exatamente isso. E ao mostrar isso, ele me dizia, você não tem ideia. Maiores são nigerianos e dois que me surpreenderam, que eu não sabia. Que também estão quase sempre presos. Italianos e portugueses. Eu não tinha noção e aprendi. É gente que deixa a família, deixa emprego, para tentar entrar no mundo do vai e vem e acabar preso. Eu vou mostrar isso, mas antes eu vou mostrar uma operação aqui que a polícia aqui em São Paulo, no litoral, fez. E prendeu, pode até botar a imagem, se quiser, dos seis que foram presos. Eu peço a imagem dos presos, o cara me põe a cocaína e a maconha. Você é surdo, meu filho? O menino daqui é surdo, coitado. Ele veio aqui... Acorda, esse menino veio trabalhar aqui, correto? Mas não era a função dele. Ele veio para ser contador aqui da empresa e sem querer botar. Eu peço, você acredita nisso? Eu peço a imagem e ele me põe a droga. Enfim, vou mostrar a droga e vou mostrar como esses, como essas, né? Essas pessoas jogam a vida e as famílias para trás de um cássaro. Quando o chefe da família ou alguém importante da família vai preso, né? O que acontece é que toda a família vai junto. Põe no cidade. Uma grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro e anotações do tráfico. O material foi apreendido durante a operação da Dizzy em Itanhaém e São Vicente. Seis homens foram presos. Marco Aurélio Moura, de 29 anos, que também estava com uma credencial da comunicação de São Vicente. Bruno Vieira Lima, de 29 anos, João Henrique dos Santos, de 29 e Rogério Dias Santos, que apresentou essa identidade falsa, além de dois menores. E de acordo com a polícia, esses homens detidos têm envolvimento com o tráfico de drogas na Baixada Santista. E um deles, segundo a investigação, também teria participado de uma tentativa de assassinato a um policial militar. O Rogério, que é conhecido como o Rogério, teve uma participação bem direta nessa tentativa de homicídio de dois policiais militares que ocorreram em São Vicente. Qual o próximo passo agora da investigação, doutor? Identificar as outras pessoas envolvidas nessa cadeira e pedir a prisão preventiva de todos. Olhe bem para essas pessoas. Elas são de diferentes raças e diferentes nacionalidades. Foram seduzidas pelo tráfico. O que ele fez para te seduzir? Dinheiro. Dinheiro. Te ofereceu dinheiro. Devido às dificuldades financeiras, apareceu a proposta e aconteceu. O trabalho não estava pagando o dinheiro faz quase uns três, quatro meses, né? Então, aceitei. Hoje, compartilham da mesma história. Foram presas no Brasil quando tentavam levar droga para fora do país. O sonho de fazer fortuna rapidamente virou um pesadelo. Você viu esse dinheiro? Não. Estamos no aeroporto de Fortaleza, no Ceará. Cerca de 16 mil pessoas circulam por aqui diariamente. São funcionários, passageiros, turistas e traficantes. Tem o que aí? Noga. Eu ia receber quanto? Meio de trânsito. É como procurar uma agulha no palheiro. No meio de tanta gente e de tanta mala, também tem droga escondida. Solicitamos mais uma vez a atenção de todos para que façam conferência de suas bagagens. Nossos repórteres acompanham o trabalho dos agentes da Polícia Federal. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que a desconfiança é. Eles procuram as chamadas mulas do tráfico. Pessoas que arriscam a vida transportando droga a mando das grandes quadrilhas internacionais. Alguns policiais ficam aqui no meio disfarçados, outros ficam atrás, na parte externa do aeroporto, acompanhando o raio-x, o que tem dentro das bagagens. De acordo com o comportamento de alguns passageiros e do que eles detectam lá atrás, esses passageiros são chamados para uma revista numa salinha ali ao lado. O policial está dando uma informação bem interessante aqui. Voos domésticos, normalmente a droga é encontrada na forma sólida, blocada. Eles não fazem questão de esconder. Já os voos internacionais, a droga vem camuflada. Muitas vezes ela está diluída, ela está escondida no forro da mala, no puxador da mala. Só pelo olhar deles e pela experiência eles já conseguem detectar se tem alguma coisa de estranho. O aeroporto de Fortaleza faz parte de uma das rotas mais frequentes das mulas do tráfico no Brasil. Geralmente a droga chega de Manaus e da capital cearense vai para países da Europa e da África. São 1.050 voos por semana, 26 internacionais. E apenas 4 agentes da Polícia Federal para vigiar tantos passageiros. Nesse voo específico já tem alguém que você esteja de olho? Já deu uma olhada em alguém que pode parecer estranho? Pode ser. Agora para confirmar, só o raio-x. E a entrevista. A entrevista começa na fila do check-in. E pode acabar nesta pequena sala. Os agentes revisam as malas minuciosamente. Você está vindo de Manaus? É. Dessa vez, nenhuma das suspeitas se confirmou. É um exercício paciência, trabalho. Quem não tem paciência não consegue bons resultados. Estes passageiros estão prestes a embarcar para Cabo Verde, na África. A cadela-bala da Receita Federal vai ajudar no combate ao tráfico. Ela é mansa, não morde. Mas tem o faro apurado. Se encontrar droga, vai sentar ao lado do passageiro ou da bagagem. Naldo, por gentileza, avisa que está precisando de alguém da TF aqui no Vente Bravo, tá? Bom, como detectou aqui, a situação. Estamos esperando um agente da Polícia Federal para poder averiguar. Essa daqui, por favor. O passageiro foi separado. Não. O policial está indo, viu? As malas são revistadas. Estão cheias de roupa embalada. Nenhum sinal de droga. O cheiro do plástico pode ter chamado a atenção da cadela. As passageiras vão seguir viagem. O trabalho da Polícia Federal continua na área de desembarque. Bom, nesse momento, a Polícia Federal abordou um turista russo. Ele disse que entrou pelo Brasil em Manaus e chegou aqui em Fortaleza. E ele está achando estranho esse procedimento da Polícia Federal num voo doméstico. E a polícia está revistando a bagagem dele. Ele trouxe apenas uma mochila para passar dez dias em todo o Brasil. O pó branco também levantou suspeitas, mas era apenas sabão. Antes de ser liberado, o turista elogia o trabalho dos agentes. Fortaleza é um dos destinos preferidos entre os estrangeiros no Brasil. Muitos vêm atrás de diversão e das belas praias do Ceará. Outros vêm atrás da prostituição. Quando cai a noite, a orla vira cenário de crimes hediondos, como a pedofilia. Turistas procuram garotas menores de idade para fazer sexo. Orgias regadas a álcool, maconha e cocaína. Droga que muitas vezes chega pelo céu. O que é logo isso aí? O que é? Não faço ideia, senhor. Este flagrante foi feito pelos próprios agentes. Abre, mano. Sem medo, sem ser feliz. Eles desconfiam de dois homens que estão no saguão. Isso aí é o quê? Bora, bota aí. Maconha na mala de um e na mala do outro. Tem dois também aí? Aqui também tem. Pode pegar lá. Um dos suspeitos tenta usar o telefone. Solta o celular, Felipe. Rapaz, me dá o celular. O que é isso? Não dá mais tempo. Eles agora vão ter que se acertar com a justiça. Ai, ai, ai. Incrível. Abra sua mala. Esse casal foi seguido pelos agentes do aeroporto até a entrada de um prédio. Foi só abrir a mala e... Isso aí é o quê? A mulher alega que a droga escondida não é dela. Pegou a mala já assim com todas as cores. E o homem que a acompanha até desmaia. O que foi? O delegado responsável pelas operações diz que esse número de prisões poderia ser maior. O que falta são policiais. Estamos chegando no presídio que fica em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. Atualmente mil presos cumprem pena em regime fechado, mas a capacidade aqui é para 525 presos. Vamos entrar aqui e conversar com algumas pessoas que foram presas por tráfico internacional de drogas, os mulas. A segurança é reforçada. Dentro do presídio, somos acompanhados por agentes bem armados. A história deste italiano nos ajuda a entender como as quadrilhas internacionais se organizam para seduzir as mulas do tráfico. Se você pudesse voltar no tempo e recebesse a mesma proposta, você faria de novo? Com certeza. Adam Luigi tem 22 anos. Nasceu em Milão, na Itália. Ele foi preso em Fortaleza com cerca de 5 quilos de droga quando chegava da Itália. E a promessa era de você receber quanto se trouxesse essa droga? 5 mil euros na Itália e 5 mil euros na Rússia. Você viu esse dinheiro? Não. Não. Não tenho hoje. Os traficantes não escolhem as mulas por acaso. Na maioria das vezes, são pessoas pobres, com dificuldades financeiras, em busca do sonho da fortuna. Sempre com todos os lados do fim. É o caminho mais que conseguiu entrar na minha vez. Mas, quando uma mula é presa, as quadrilhas desaparecem. Sozinho na cadeia, Adam sonha com o dia em que vai voltar a ver o filho, de 4 anos. Você pretende contar para ele tudo o que aconteceu com você? Na hora certa, no momento certo. Em busca do sonho da fortuna, estrangeiros arriscam a vida amando dos traficantes. Edilson é companheiro de cela do italiano Adam Luigi, que mostramos há pouco. Ele nasceu em Cabo Verde, na África. Convencido a levar droga do Brasil para Portugal, ele foi preso em flagrante. Vai ficar 7 anos atrás das grades. São momentos que aconteceram na vida e tem que seguir em frente sem deixar que os erros afetem os no futuro. Um caminho que nunca compensa. Uma história que se repete. Muitas mulas do tráfico morrem a serviço das quadrilhas internacionais. Quem sobrevive é obrigado a viver trancado. Imagine ficar quase 10 anos sem ver o próprio filho. Estou comigo até 11 anos. E aí eu, e até os outros. Imagine não conseguir fazer as pequenas coisas do dia a dia. Sonhar com um futuro que parece bem distante. Não sei se sou capaz de andar na rua ou se serei capaz de sozinha na rua. Não sei. O tráfico de drogas cobrou um preço alto pelas decisões que Wanda tomou. Ficar no Brasil você não pretende. Nunca. Isso é que eu gosto de dizer, é que eu não sei. Nunca. Nunca. Wanda Queimado tem 41 anos. Nasceu na cidade do Fado, em Portugal. Pega com drogas, ela foi condenada a 7 anos e 7 meses de prisão. Hoje, o seu lar é a Cadeia Feminina de São Paulo. É bom dizer, é o tráfico, a droga, nós me querem uma cadeia. É minha cruz de uma cadeia. Amém isso. Tudo começa em Londres. Wanda sai de Portugal para tentar uma vida melhor na capital da Inglaterra. Mas o vício destrói os sonhos da então jovem portuguesa. Cheirava muito, Wanda? Não, eu fumava. Fumava? Fumava. Crack? Sim. Ah, é? E eu ligava. Sobra droga, falta dinheiro. O nosso homem era muito, o trabalho também era muito, mas o dinheiro não chegava. Então, isso é isso. Wanda conhece traficantes e acaba seduzida por eles. O que ele fez para te seduzir? Dinheiro. O dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Te ofereceu dinheiro. Os traficantes oferecem o equivalente a 60 mil reais. Wanda viaja para São Paulo, onde recebe cerca de 2 quilos de cocaína. A droga fica escondida no corpo dela até Londres. Eu é que trabalhava a droga, eu é que procurava, eu é que me usava, eu era que me usava, eu era que me usava. Não era, ninguém me usava. O medo de ser presa é anestesiado com vício. Eu estava fazendo droga. Então, isso para mim era uma coisa, era adenorina, era eu não estar seguindo, pensei a que eu estava fazendo, mas estando, né? Eu estava fazendo droga. Você usava droga antes de pegar o avião? Sim. Usava? Wanda faz outras duas viagens de São Paulo para Londres, sempre levando droga escondida no corpo. Na capital da Inglaterra, ela come nos melhores restaurantes. Se hospeda em hotéis de luxo. São momentos em que o crime parece compensar. Hoje eu vinha tudo na cama. Não se via. O lençol. Não se via. O lençol. Um mundo de ilusões que está prestes a acabar. O dia da prisão não sai da memória. Wanda está acompanhada de outras duas mulheres no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Todas com drogas no corpo. Elas vão embarcar para Londres. Entramos no avião, sentamos, entramos em cinco, quase o chão do corpo de entrada. Quatro policiais do mar e quatro policiais do outro. E... Já foram direto em você? Fomos direto. Wanda é encaminhada à delegacia da Polícia Federal. No dia seguinte, você acordou dentro de uma cela. Aí caiu a ficha. Foi bom porque eu causava muita droga. Estava dependendo da ilumina. Então acho que foi uma salvação. Foi muito... Julgada e condenada por tráfico internacional, acaba no presídio feminino de São Paulo. O que é o pior de ficar presa? A ausência do soldado. Do soldado, do soldado. Da família. Da família. Filho. Presa há três anos, Wanda não recebeu nenhuma visita até hoje. Nunca vieram aqui te visitar. Nunca vieram. Não há possibilidade para eles. É. Ainda faltam quatro anos e meio de pena para cumprir. Mas parece uma eternidade. O que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando você sair pela aquela porta do presídio? Chegar perto da família e dar um mergulho. No mar. Dar um mergulho? No mar. É. Se eu deixei, eu não faço a inteligência. É. Maravilhoso. Quem? Depois da minha família. É. É. Quem que você sente mais saudades do filho? Do filho. É. Como ele chama? Eu falei. É. Quantos anos? 20. Vanda está há quase 10 anos sem ver o filho. Ele não manda correspondência para você, o menino? É? Não. Rafael? É. Uma família separada pelas drogas. Você acha que dá tempo, Vanda, quando você sair daqui, você recuperar a tua relação de mãe e filho com ele? Com certeza. 100%. Ele vai te perdoar? Com certeza. Nós vamos até lá para levar uma mensagem da mãe. 10 anos depois, parece pouco apenas ver a imagem da mãe. Filho, a mãe ama-te muito. Está a chegar a hora, a altura da gente se encontrar. Estou quase. Está quase. Logo, logo já está. Logo, logo. Com firmeza, sempre. Rafael diz estar pronto para esquecer os erros da mãe. Espero vê-la nestes dias próximos, nestes anos. E espero que corra tudo bem. E manda um recado tímido, mas cheio de amor. Mãe, espero que... Eu não sei bem fazer essas coisas. Espero que corra tudo bem e que voltes para Portugal sem salva. e que faças aquilo que prometeste e que não me deixes mal outra vez, não me desapontes. E é só isso. Para já. E não te preocupes que, por não ter escrito, só não tenho a coragem para escrever. A cidade portuguesa de Figueira da Foz e São Paulo nunca estiveram tão perto. Meu querido filho, meu Deus. Wanda não consegue segurar o choro ao ver a mensagem do filho. Ela e Rafael se separaram quando ele tinha apenas 11 anos. De lá para cá, a mãe só viu o filho por fotos. Não é um homem. É possível retomar os laços afetivos depois desse tempo? Acho que sim. Ela quer, eu também. Por que não? Estou pronto para Portugal. Está ali igual. Espero que corra tudo bem e que voltes para Portugal sem salva. e que faças aquilo que prometeste e que não me deixes mal outra vez, não me desapontes. É como se a distância entre os dois tenha desaparecido em apenas alguns segundos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de ter visto, de ter ouvido a voz dele. Nossa. Obrigada mesmo. Coração. Não tenho palavras. Não sei dizer. É uma coisa... imensa. Não sei explicar. Sentimento... Não tenho igual. Não existe igual. Acho que não. Não tenho igual. Wanda está prestes a entrar no regime semi-aberto. Por bom comportamento, ela deve deixar a cadeia definitivamente no fim do ano que vem. A Wanda que vai sair é outra. É outra. Vai sair uma pessoa melhor. Eu. É recompensador ver, né? Escolher o caminho do bem, né? Principalmente tornou-se um homem do bem. Para mim, para mim, está bom. Mas a questão é, depois que cai na malha da cadeia e vê a dureza que é, né? Mas, qual é a questão? Vê uma dureza que é na entrevista. Eu vou mostrar para você, isso aqui é São Paulo, no bairro de Santana, uma penitenciária em São Paulo. As presas vão comemorar o aniversário dessa facção criminosa aí, que domina tudo. Você vai ver o que é agora o verdadeiro presídio. Isso tem exatamente cinco dias. Põe no Cidade. O que acontece nesse presídio feminino, acredite, é uma festa. A comemoração é pelo aniversário de uma das facções criminosas mais perigosas do Brasil. O número 15 é como os integrantes se referem à mesma organização. Veja que uma das detentas é quem arruma tudo. Ela fala sobre a distribuição da maconha e até da cocaína para as colegas de cela. Veja só. Nós vamos fazer duas cintas. Então, vamos dar um baseado. Cada baseado, quatro três, um março, para dar para todo mundo. Estivinho e outra coisa. Ó, restrição. Enquanto ela fala, outras detentas preparam a cocaína. Depois, diz que não deu tempo de fazer o bolo da festa. Ó, o bolo não deu tempo para a gente fazer agora. Veja que em nenhum momento é possível ver um agente penitenciário ou mesmo um guarda. Tudo é feito à vista de todos. Neste outro vídeo, uma presa consome cocaína. Usa a droga à vontade. Veja que há inscrições da facção criminosa nesta bandeja. As organizadoras da festança ainda servem refrigerante para as detentas. A farra da droga continua. Uma das organizadoras pede até calma para uma das colegas, que está um pouco exaltada. É, gente, vai cheirando. Você vai bater na bandeja. Toda essa diversão desenfreada aconteceu bem aqui. Atrás desses portões, em um prédio do centro de detenção provisória, que está em Santana, na zona norte de São Paulo. Segundo agentes penitenciários que não quiseram gravar entrevista, as imagens foram feitas com o celular de uma das detentas. O aparelho foi apreendido logo depois da bagunça. O que ninguém soube explicar é como nenhum guarda, muito menos um agente penitenciário, não estava presente para evitar toda a festança. Os funcionários do presídio reclamam que não há escâner corporal para visitas no presídio, o que poderia evitar a entrada de celulares e drogas. Depois da divulgação das imagens, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo determinou a imediata exoneração do diretor de segurança da unidade, além dos substitutos. A Secretaria não descarta a participação de funcionários na festa das presas. É a gente, é a gente, é a gente, é a gente, é a gente. Bem, na festa, na festa de aniversário do PCC, cocaína à vontade dentro do presídio. Olha se é possível. Eu nunca tinha visto uma imagem aqui em São Paulo. Isso foi na semana passada. É inacreditável. Me dá a imagem do preso, por favor. Mais uma vez a imagem do preso. Mais uma vez, nós mostramos aqui no Cidade Alerta, este homem, olha para mim, meu filho, ele que tinha matado a namorada. Eu disse, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Nós mostramos, um telespectador viu e disse, chamou a polícia, o homem que foi visto no Cidade Alerta, está aqui pertinho, vem e corre. A polícia foi lá e o prendeu. O prendeu. Nós tínhamos a imagem ontem, mas não tinha mais a história completa de toda a prisão. E a história do crime, a história do crime, foi assim. A casa de baixo, né? Sim, chega de mudança. Vanilda percebe o olhar para lá de indiscreto do homem. Separada do primeiro marido e mãe de dois filhos, Vanilda está doida para arrumar um novo namorado. Oi, meu. Ai, muito prazer. E Ronaldo, o vizinho, é bem o tipo que ela gosta. Embora seja quase 10 anos mais novo, Vanilda se sente atraída, mas tenta disfarçar. Ronaldo também se encanta pela vizinha. E é ele quem toma uma atitude. Primeiro, Vanilda se faz de difícil, mas aos poucos vai cedendo. Depende. Meu cartão é sininho e limite, tá? Pode usar à vontade, tá? Precisa de comprar o que você quiser. E logo, os dois estão sapecando. Ah, rola doce. O namoro vai bem, mas tem um problema nessa história. O ex-marido de Vanilda. Não que José Carlos seja daqueles caras que atrapalham a vida da ex. Mas ele se preocupa com a filha que teve com Vanilda e faz questão de ser um pai presente. Escuta, você vai poder me ajudar esse médico? Tá difícil a situação. Mas o que está acontecendo? Tipo, eu queria que você fazesse um supermercado, comprasse uns leitinhos. Isso deixa Ronaldo aborrecido. Só de saber que José Carlos vai aparecer, Ronaldo desconta então todo o aborrecimento em Vanilda. Mas você tá me dando desculpa aí de dinheiro, eu não pago as coisas aqui, você tá me dando desculpa por causa da filha. Ele é o pai dela. Você quer saber uma coisa? Fica com esse sofá, todas essas coisas vão embora. Você vai pra onde? A cada briga, Ronaldo diz que vai embora, arruma as coisas e desaparece. Mas por pouco tempo. Eu tô com a casa só pra você ir. Mas eu não vou ser mentira, vamos conversar, onde você vai? Ronaldo! Logo muda de ideia e corre para os braços da mulher. O que você quer aqui? Oi, tudo bom? O que você quer? Calma, deixa eu falar com você, calma. Eu vou sair, eu vou dar uma volta. Cadê? Naquele dia, Ronaldo chama Vanilda até a casa dele e propõe um fim de semana cheio de sapeque e aia. Vanilda vai, mas não diz que a partir de agora não quer mais nada sério com Ronaldo e leva filha de quatro anos. Não, não comece, tá tudo bem assim mesmo, não quero voltar não, deixa eu contar. O fim de semana parece perfeito. O casal passa a noite, bem, passa uma noite de amor. Mas no dia seguinte, Ronaldo insiste para eles reatarem um namoro. Vanilda diz mais uma vez que não quer saber de compromisso. Ai, o namoro tá muito secarita. É aqui, a gente juntinho. Então, pra onde? Ela prepara o almoço. É nesse momento que Ronaldo começa uma discussão. Vanilda parece não acreditar que, novamente, a história vai terminar em briga. Mas ela se engana. A história vai terminar em morte. Vou ficar junto. Onde você vai? Não dura muito para Ronaldo partir para cima de Vanilda. Armado com uma faca, ele mata a moça na frente da filha. Que desgraçado. Ela ainda pede para a vizinha avisar ao pai da criança. Isso, momentos antes de morrer. Maria. Ronaldo. Cadê minha filha? Ronaldo está foragido. Liga para o senhor Carlos, para o pai dela, liga. Vai fechar. Fala para ele. Cuida dela. O homem algemado e de cabeça baixa é um assassino. Ronaldo estava foragido há dias da justiça. E sabe como ele foi preso? Depois de uma reportagem do Cidade Alerta, um telespectador reconheceu Ronaldo, que estava tomando café na padaria. Ele avisou a polícia que prendeu o criminoso. No caminho, Ronaldo confessou que matou a ex-namorada, Vanilda, na frente da filha de quatro anos. Eles estavam separados há dois meses. Ronaldo não aceitava o fim do relacionamento. Os dois e a filha de Vanilda foram passar um final de semana juntos. Ronaldo queria voltar, mas Vanilda se recusou. Depois de uma briga, ele matou a ex e tentou fugir. Na delegacia, o criminoso ainda foi irônico. A casa caiu para mim. Qual é a gíria que você falou agora? A casa caiu para mim. Por isso cortou para você? Não, cortou para mim, né? Quando uma série de agendas fala, corta para mim e tal. Você está rindo, Ronaldo? É séria a situação, hein? Eu não tenho noção ainda da gravidade das coisas. Nossa equipe chegou agora aqui no quarto DP de Diadema. A delegacia que investiga a morte da Vanilda. E é aqui que o Ronaldo, o assassino confesso, está preso. Ele contou detalhes de como tudo aconteceu para a polícia. E agora nós vamos perguntar para ele por qual motivo ele matou a Vanilda. E por que fez isso na frente da filha da vítima. Ele está aqui na sala aguardando a gente. Ele que vai contar para a nossa equipe tudo o que aconteceu naquele dia. e o porquê que ele matou a Vanilda. Ronaldo, você pode olhar para mim, por favor? O que aconteceu no dia do crime? Então, no dia do crime a gente estava de boa em casa. E do nada eu surtei. E ela me xingou. Eu fui para cima dela e quando pensei que não, eu já tinha feito. Foi simples assim? Foi rápido? Muito rápido. O que ela te xingou? Para você ficar tão nervoso assim? Ah, umas palavras meio difícil de pronome ouvir e tal. Ronaldo, você olha para mim, você não pensou na criança, na menina que estava ali, a filhinha dela? Na hora eu pensei, que até voltei na menina, no menino, e ir para levar ela para o hospital. Fiquei arrependido na hora, mas... Depois quando eu estou subindo, os vizinhos falam, Falou, é, você matou uma mulher, não sei o que. Aí eu catei e desci, ele volta, mas eu já estava subindo para casa. Sim, Ronaldo, da forma que você fala, parece que foi uma coisa simples. É, você falou, ia voltar, foi no hospital, quer dizer, você matou uma pessoa. Você tem ciência disso? Estou em ciência, mas ainda estou em choque ainda. Você está em choque? Por quê? Estou em choque, eu nunca fiz isso, sou trabalhador. Nunca pensei em fazer isso. Ao gemado, essa é agora a situação do assassino da Vanilda. Ele vai ficar preso temporariamente, enquanto o delegado aguarda a espera dos laudos para concluir o inquérito e pedir a prisão preventiva para ele finalmente ser levado a um centro de detenção provisória. Vou conversar agora com o doutor Miguel, que acompanha a investigação. Doutor, como foram as buscas, a caça a este assassino? Pois é, desde que nós tivemos conhecimento do crime, nós passamos então a insetar diligência no sentido de prendê-lo. E graças à imagem dele passada na reportagem, um telespectador acabou denunciando e ele fora preso. É, a casa caiu para mim, né? Qual é a gíria que você falou agora? A casa caiu para mim. Por isso cortou para você? Não, cortou para mim, né? Que o Marcelo, a gente fala, corta para mim e tal. Legal, Marcelo, é assim, de fato, vai atrás. Deixa eu só dizer uma coisa. Da semana passada para cá, nas nossas reportagens, eu falo, se você viu esse homem, você conhece esse homem, resumo, seis foram para a cadeia. Seis que nem a polícia acreditava que iria encontrá-los. Eu acho que esse é, na verdade, um esforço. E uma boa ação, minha e sua, porque somos nós que denunciamos. O telespectador do Cidade Alerta é que ligou para a polícia. Ó, fim. Agora, tirou ele ali, Edu? Isso. Agora, você vai ficar com a novela da família brasileira. Os 10 mandamentos. Amanhã, Cidade Alerta especial e segunda, eu e vocês juntos no nosso Cidade Alerta. Boa noite.